bem pessoal meu nome é paulo henrique vou abrir aqui o sony vegas pro 16 para mostrar para vocês aí como funciona o software lembrando essa vídeo aula é para iniciante da edição de vídeo mostrando software sony vegas então vamos lá eu vou aqui em file depois eu vou em open ou melhor eu vou em file depois eu vou aqui importe importe mídia ou na minha área de trabalho e vou procurar que um vídeo que eu fiz aí já joga ali se arrasta que eu venho aqui com o mouse e arrasta para timeline bom pessoal vai ser rapidinho essa é uma dica que eu tô dando aí de sony vegas é o que que acontece para você assistir o que que você enviou aqui para timeline você vai apertar o espaço do seu teclado né para para rodar o vídeo eu vou apertar o espaço aqui ó beleza o espaço é para você tá rodando o que você jogou aí para timeline para você assistir o que você enviou aí para timeline agora é para você separar o áudio do vídeo você vai apertar a letra U do seu teclado então apertando a letra U você vai dar um clique aqui em qualquer lugar aqui do vídeo deu um clique e aperta a letra U apertando a letra U você vai desmembrar aí aqui ó o vídeo tá liberado aí para você editar tá liberado do do áudio de baixa eu vou fazer o seguinte aqui agora eu vou deletar o áudio eu vou clicar aqui na parte de baixo vou deletar o áudio pronto deletei o áudio aperta delete deleta é aí a pessoa quer cortar o vídeo vamos pouco você vai querer cortar o vídeo para você cortar o vídeo aonde você quiser cortar o vídeo tem um segredinho que o pessoal não fala que é o seguinte as setinhas do mosa ela é para ser usada para poder você tá vendo onde você quer cortar o espaço você vai dar o espaço para assistir o vídeo né isso aí é todo mundo sabe tem que apertar o espaço aqui para assistir aí no caso vão pôr que você quer cortar aí vão um pouco que eu apertei a setinha do lado direito para o mouse andar aí na hora que chegar ali a moto por exemplo apareceu uma moto ali eu só que eu não quero que apareça a moto aí eu já deixo o cursor parado ali por exemplo no carro o cursor gente isso aqui ó nessa linha do tempo aqui ó onde que ela estiver passando em cima do vídeo aqui é que vai estar passando o vídeo viu então tá eu dou um clique em cima da dessa reguinha e aperto a letra S do teclado apertando a letra S já tá cortado aqui o vídeo aí cortou o vídeo ali no esquema ali da moto né aí tem um um menininho aí ó eu quero por exemplo ali tá onde que a gente fez o corte só que eu não quero esse pedaço aqui por exemplo né essa moto aqui por exemplo eu não quero eu quero só um pedaço do menininho então o que que vocês fazem aperta com a setinha para andar ó e vai andando vai andando vai andando vamos ver até onde que eu quero cortar beleza apareceu um menininho eu quero cortar daí para frente por exemplo a hora que aparece o menininho eu já posso cortar vamos por aí apareceu um menininho vou apertar a letra S de novo novamente e eu quero juntar esse essa cena desse menininho com a cena aqui ó desse desse carro e aí eu quero que já passa para o menininho como ainda tem aqui que eu não deletei o a moto agora vou deletar a moto que faz para deletar moto eu clique em cima porque eu já cortei aqui e aqui né para chegar lá onde eu quero colocar eu venho aqui e clico e delete pronto deletei agora o que que eu vou fazer eu quero juntar essas duas esses dois vídeos aqui eu venho aqui ó clico com o mouse e arrasto e é só clicar em cima do vídeo e arrastar por exemplo se você clicar em qualquer lugar da timeline se tiver aqui se você clicar em cima do vídeo você clica e arrasta o vídeo vídeo vai andar junto a cara e aí na hora que passa por que que passa o vídeo ele é porque o cursor aqui a a linha do tempo da régua a reguinha está aqui por exemplo vou dar um clique aqui no meio do da timeline aqui ó a reguinha tá aqui ó se eu pegar aqui ó e segurar e arrastar para para frente acontece de aparecer o vídeo porque talvez acontece da gente fazer alguma alguma coisa errada a gente colocou o cursor lá na frente e não presta atenção aí a gente tá afastando para frente acaba vendo um vídeo isso aí não se assusta não porque é por causa do da da sua régua aqui ó ela passa em cima do vídeo ela tá mostrando tudo que tá filmado lá aí beleza você vem coloca aqui juntou as duas partes agora é só apertar o espaço do teclado e pronto aí já já viu a parte que você queria colocar no vídeo e pronto é isso aí essa é a primeira dica aí do Sony Vegas para você que quer aí cortar né o seu vídeo ou desmembrar ele o áudio do vídeo então é só isso mesmo é a próxima o próximo vídeo vou falar né de outras coisas aí do Sony Vegas e tem muita coisa viu então fica ligado